Fala aí galera, veja o que que fala é o Kai, dessa vez começando mais um vídeo na série de Dude Death Wars E nós temos a missão para salvar esse cara aí que é o Rishi E sem mais longas vamos lá, nós temos que ajudá-lo a escapar da jaula, da prisão Porque com o amigo dele criou ele tá roubando caixa de fósforos e uma pilha de dinheiro E a gente tem que ajudar o nosso amigo agora Esse cara aí não dá pra jogar nele porque tá escrito come guinsula na imagem dele, ou seja, vai vir em breve Então vamos lá, na hora que carregar eu volto Muito bem, o jogo carregou, vamos ver qual carro que tá ali fora agora Oxi, o mesmo carro que o Krio me pediu pra pegar, agora tá aqui Ué, Slav420 Tá, vamos lá pra casa do Krio A casa do Krio é pra cá, se eu não me engano Ai, não, peraí Tem um monte de carro desse, mano, que passou bem ali na frente Ai, o que foi que eu bati aqui, mano? Não é um saco de lixo, mas um saco de lixo não se move A não ser que tenha uma pré, uma pré aí dentro Nossa, mano, eu voei alto dessa vez, viu? Foi alto Vamos lá, a gente conclui a primeira missão do Krio Ou não, porque o carro ainda tá aqui Que é pegar esse carro e levar lá pra ele E agora nós vamos fazer a missão 2 Nossa, o carro voou E o Krio tá sempre escutando aqui a tripa A losk, alguma coisa assim Vamos lá, o que tu tem pra me dizer agora, Krio? Oh, isso foi rápido, cara Você não pode quebrar meu redor através da cidade Blá, blá, não sei o quê Que tal tentar? Eu vou te dar 50 conto Nossa, claro que eu tento Ah, é uma corrida, velho, ó Tá Vamos lá Bata o recorde do Krio Ah, acho que eu tenho que passar por dentro desse negócio aqui, ó Vai Ele falou que o recorde é através da cidade Significa que a gente vai demorar muito ainda Que é... Ai, não Nossa, pra cá, velho, eu nem vi, ó Aqui Vamos Ah, agora que eu vi que ali em cima tem um timer, ó Vamos Vai virar pra onde? Pra onde? Pra ali Vamos, bem, bem Ai, não, 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 é pra cá, pra cá É pra cá, mano Eu tenho praticamente 2 minutos pra poder passar aqui Vamos lá, é muito tempo Velho, 2 minutos Vamos Ai, não, o jogo tá travando Tá, eu consegui Ai Pra que isso, velho? Mano Recorde até a cidade Ele é pra mim dar uma volta na cidade Não pra mim É... Passar um tempão Indo pra uma área E ir voltando pro mesmo lugar de onde eu virei E vice-versa Vamos Essa parte aqui eu não explorei no vídeo passado, gente Ai, não Agora sim Eu tenho só 1 minuto pra passar Não, 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 não Ai, mano Mano, o crio rebatei meu recorde Eu não posso fazer isso Não posso deixar que isso aconteça A música ainda tá tocando, mano O jogo tá travando demais Bora que eu vou conseguir fazer essa missão ainda hoje Aqui Bora A próxima ele vai virar pra qualquer lugar que ele quiser Bora Aonde? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Ai, mano Falta 30 e pouco segundos Eu tenho que chegar rápido Ai, pra ali, pra ali, pra ali Vambora, 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 vambora Lá pra frente Aí vira pra onde? Ai, pra cá Ai, 18 segundos Ai Não Ai, eu consegui 14 segundos, velho Nossa, eu cheguei com muito tempo sobrando Consegui? Não, não, ainda faltou Não, 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 não Cadê o carro não anda? O carro não anda, o carro não anda Não, não, velho Faltava tão pouco Por que o carro não tá andando? Na hora que eu conseguir bater esse recorde, velho Aí eu volto, mano Vai, 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 vai Vambora, 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 vambora Desbuguei o carro do crio lá Vamos lá Tomara que dessa vez eu consiga, velho Porque aquela vez foi injusto, mano Aqui, pra cá Ela vai virar pra cá Agora eu já sei onde é que o caminho vai O problema é essa extravada que o jogo dá, velho Aqui, pra cá Ai, consegui Não, 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 não Eu passei do ponto, velho Ai, mano, eu perdi muito tempo Vamos Se bem que eu cheguei aqui com Da última vez, eu acho que foi com 80 e pouco segundos Então aqui eu cheguei mais Mais cedo Vamos Ai, consegui Mano, o jogo tá travando demais Eu acho que ela é essa corrida aqui Porque tem esse negócio aqui com arco Assim, esses arcos Nossa, aí, mano, o jogo tá travando demais Vamos Aqui Pra cá Aí ele vai virar pra cá Aí vem pra cá Vambora, vambora Tem um monte de loja aqui Sai do meio, abestado Ô, velho, eu perdi tempo Não, 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 não Não, 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 não Vamos tentar de novo Opa, dá pra trocar a câmera Eu não esqueci de dizer Dá pra trocar a câmera Com essa câmera aqui dá pra visualizar melhor os arcos Bora Ai, que que é isso, mano O carro é igual Idêntico, velho Aí Vem pra cá Ai, não Eu fui procurar o caminho errado Eu peguei o caminho errado, velho Acho que essa câmera aqui é melhor, mano Porque dá pra gente ver os arcos na frente Aí que vai virar pra cá, ó Bora Tomar Não trava Jogo, pelo amor de Deus Mas trava da monstra Esse jogo aqui é o que ferra tudo Ai Ai Nossa, eu ia atropelando aquele cara, velho Vai Não Aí Nossa, mano Mas chega aqui O jogo trava Aí não Aí não dá, mano Chega aqui O jogo trava, ó O jogo trava demais Na hora que eu conseguir vencer essa corrida Eu volto, gente Por algum motivo Agora Não, não, não Ô, mano O negócio de gravar o vídeo ali Ficou aparecendo na tela E eu não consegui Ah, mano Tá tão Tá, pelo menos ainda tenho bastante tempo Pra poder Completar esse negócio Vamos lá Bora Tenho 30 segundos ainda Tenho meio minuto ainda Bora Não vou pegar essa rampa Porque senão eu vou rampar muito alto E não vou conseguir Aqui Bora 25 segundos Dá tempo Bora 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 Consegui Aqui a última volta Com fé em Deus Uh, consegui, velho Graças a Deus Vamos ver o que que ele tem pra falar agora Consegui 500 conto, velho Vamos lá O que que ele tem pra falar agora Ué Eu não sei o que Não sei o que Não sei o que As peças, mano As peças pra hackear ainda por cima Vamos procurar Na hora que eu encontrar todos eu volto Na verdade Nós vamos deixar essa missão Para o próximo episódio Pra ficar Pra gente ficar em dúvida Aonde vamos encontrar essas peças E também eu vou pesquisar Pra ver onde é que estão Pra ver onde é que é a localização dela Se é aqui na cidade Se é aqui Se é em uma ilha Ou se é em algum lugar Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve E compartilha E até o próximo vídeo Do Death Wars Tchau pessoal